A Netflix está traindo os seus princípios? Será que ela se rendeu ao lado negro da força e traindo seu público fiel? Caminha para uma derrocada vergonhosa? E a Disney está pronta para tomar o trono há tanto tempo ocupado pela Netflix? As ações da empresa com certeza parecem contar essa história, mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a Netflix tem, ela mesmo, destruído o seu negócio antes da concorrência e, por isso, se mantido na liderança há tanto tempo. Recentemente a Netflix anunciou o novo plano de assinatura, mais barato, só que com a inserção de anúncios, como a TV sempre foi. Essa movimentação foi recebida com certa estranheza por parte do público, porque a ideia de ser interrompido por uma propaganda dentro de um serviço de streaming soa como andar para trás, em especial quando a gente está falando da Netflix, um baita exemplo de inovação que venceu as grandes corporações mais de uma vez. E essa notícia também surpreendeu o mercado por outro motivo. Até janeiro desse ano, o CEO Reed Hastings dava entrevistas reiterando sua falta de interesse no mercado de anúncios. Ele dizia que não é um mercado fácil. De repente, a concorrente, Disney+, anunciou que implementaria anúncios no seu pacote atual e que, para evitar as interrupções, o público precisaria escolher novos planos mais caros. Seis meses depois, e cá estamos. A Netflix se antecipou e vai lançar em novembro o seu próprio plano com anúncios, um dólar mais barato que a concorrência. Será que essa é uma boa decisão? Para a gente entender o racional dessas movimentações, é fundamental conhecer um pouquinho da trajetória dessa empresa. A história da Netflix está intimamente ligada ao boom que a internet viveu no final da década de 90. Em 1997, três anos depois de ser fundada por Jeff Bezos, a Amazon estava explodindo e se tornou um pôster para o mundo todo sobre o potencial que a rede mundial de computadores tinha para transformar qualquer negócio. Reed Hastings, que nessa época era dono de uma empresa de software, mas que odiava toda aquela parte de gestão, vendeu seu negócio para uma multinacional e começou a pensar em um novo jeito de empreender. Ele não sabia exatamente em que, mas como empresário de tecnologia e fã de Bezos, sabia que o futuro era online e queria uma fatia desse bolo. Conta a lenda que a resposta que Hastings procurava veio depois que ele precisou pagar uma multa de 40 dólares por ter esquecido de devolver uma fita VHS na Blockbuster, que era uma franquia gigante de locadora de filme que você certamente se lembra se tiver mais de 30 anos. Hastings e o sócio consideraram vender fitas VHS pela internet, mas desistiram da ideia por causa dos custos altos para estocá-las e do cuidado que o envia exigia. Foi quando eles ouviram falar pela primeira vez nos DVDs e decidiram testar o conceito de aluguel e venda dos discos por correio. O teste deu certo e eles investiram 2 milhões e meio de dólares para criar a Netflix, com apenas 30 funcionários e mais de 925 títulos disponíveis, a Netflix adotou um modelo de assinatura que dava direito ao aluguel de 3 filmes por mês sem prazo fixo para devolução e se tornou assim a primeira locadora de DVDs online do mundo. Olhando o contexto, a própria ideia de criar um serviço de assinaturas para alocação de DVDs já soa bastante disruptor, só que isso era só o começo. Esse posicionamento, em pouco tempo, levaria a empresa a revolucionar completamente a indústria do entretenimento mundial. Seguindo os passos que a Amazon trilhou no ramo das livrarias, a Netflix destruiu a concorrência e, pouco a pouco, as locadoras físicas começaram a fechar as portas. Cinco anos depois da sua criação, a empresa já contava com a base de 670 mil assinantes e enviava 190 mil discos pelo correio todos os dias. A chegada dos aparelhos de DVD aos lares americanos fez com que o negócio ganhasse ainda mais força. Em 2007, quando cerca de 6 milhões de pessoas já assinavam seu serviço de aluguel de DVDs online, a Netflix começou a se transformar no que conhecemos hoje e passou a oferecer um outro serviço, paralelamente ao aluguel dos discos, um chamado streaming. Mesmo com o conteúdo limitado, o streaming da Netflix foi caindo no gosto do público. O futuro estava ali, se desenhando, mas para que ele se concretizasse era preciso firmar parcerias com estúdios renomados e incorporar ao catálogo grandes títulos, até então disponíveis apenas em mídias físicas. Para isso, a Netflix desenvolveu uma política bastante atrativa para os produtores. Basicamente, com o volume alto de capital que ela tinha por causa da assinatura, pagava aos estúdios um bom volume dos direitos de distribuição adiantado, numa época em que a venda de DVDs era basicamente a receita que os estúdios podiam ter com uma peça que já havia sido lançada. Com essa estratégia, a empresa passou a assinar contratos de exclusividade com alguns dos maiores nomes do mercado para exibir seus filmes, séries e programas de TV. A expansão do streaming para outros países começou em 2010 e no ano seguinte o serviço já chegou aqui no Brasil. Quando todo mundo achava que a Netflix já tinha inovado em tudo o que podia, veio mais uma surpresa. Em 2013, com o streaming já bastante consolidado, a empresa começou a se aventurar na produção de seus próprios títulos, com o lançamento da série House of Cards. Muita gente do mercado questionou essa estratégia quando o custo de investir nessas produções apareceu no balanço da companhia, mas a diretoria se defendeu todas as vezes em que foi necessário, dizendo que isso era o futuro do streaming. Pouco tempo depois, essas mesmas superproduções se tornaram responsáveis pela entrada massificada de assinantes que fazia da Netflix uma empresa de alto crescimento. O mundo estava diante de uma gigante que parecia imbatível. Foi pioneira na revolução do streaming e agora era capaz de reunir em seu catálogo não apenas os títulos de peso dos maiores estúdios do mundo, mas também suas próprias produções, que estavam na boca do povo e não tinham um lado ruim dos custos com os royalties. Mas como nem tudo são flores, o rápido crescimento da Netflix chamou a atenção desses mesmos estúdios tradicionais como Disney, HBO e Paramount, e eles foram percebendo que não precisavam da Netflix para exibir seus conteúdos, mas podiam construir suas próprias plataformas. Pronto, a guerra dos streamings foi oficialmente declarada. A partir de 2018, os contratos que a Netflix tinha com grandes produtores começaram a vencer, e vários estúdios retiraram seus conteúdos de lá. Plataformas concorrentes passaram a surgir a todo momento, com catálogos variados e preços mais acessíveis. Em pouco tempo, o conteúdo original da Netflix passou de 3% para 50% do catálogo, mostrando claramente que a diretoria tinha razão lá atrás e que se não tivesse começado a investir tão pesado na fabricação de conteúdo e na qualidade dessas produções, certamente a empresa teria morrido. E aí veio a pandemia, e a disputa entre os streaming se acirrou ainda mais. O mundo viu pela primeira vez o número de assinantes da plataforma cair. Conteúdos bombásticos nos concorrentes, um pouco de paradoxo de escolha, já que hoje são muitas ofertas de serviços, e o preço mais caro dos planos da Netflix compõem o contexto do que a gente está discutindo agora. Embora o CEO da companhia tenha repetido muitas vezes que não tinha interesse no mercado de publicidade, assim que a principal concorrente anunciou que usaria esse recurso no plano mais barato, não sobrou alternativo. A Netflix, diferente da Blockbuster lá atrás, reagiu e lançou sua própria versão. E cá estamos. Mas se ela é líder, ela deveria mesmo reagir a uma proposta tão estranha do concorrente? A gente precisa olhar para essa decisão a partir de duas perspectivas, a da empresa e a do cliente. Como empresário, eu vou fazer a boa aqui para o lado do seu Hastings. O faturamento anual mais recente da Netflix foi de 30 bilhões de dólares. O faturamento do YouTube, que praticamente é todo baseado em anúncios, foi de 28,8 bilhões e continua crescendo. Só que tem mais. A Amazon, dona de um dos principais concorrentes da Netflix, o Amazon Prime, faturou, só com anúncios, 31 bilhões e 160 milhões de dólares. E no ano anterior, esse número foi de 11 bilhões e um pouquinho. De repente, o anúncio pareceu um bom negócio, né? E tem aquilo. Hoje a Netflix vive um dilema. Ela precisa gastar dinheiro produzindo novas peças para conseguir manter os clientes. O anúncio seria uma fonte de receita mais livre para ajudar no lucro da empresa e, claro, a depender dos planos, nos investimentos e novas ideias. Mas aí a gente volta para a perspectiva do cliente. Tá, mas quem que quer ser interrompido por anúncio, mais pessoas do que você imagina. A Hulu, uma das empresas mais antigas de streaming, que tem o terceiro maior pedaço de mercado e foi adquirida pela Disney há algum tempo, já possui planos com e sem anúncios e, veja só, 70% do público assina o pacote mais barato, que inclui os anúncios. A Disney sabia muito bem disso e tomou sua decisão. A Netflix não podia ficar para trás. E aí, junto o queijo, com a faca na mão, ótimo. Agora você já entendeu porque todos estão caminhando para isso e talvez você seja desses que, como eu, não se importa tanto com as propagandas, especialmente se isso te ajudar a pagar mais barato pelo mesmo serviço. Mas eu queria aproveitar que a gente já tá aqui e quero deixar três comentários para você levar como lição para a sua vida profissional. Primeiro, nunca relaxe na liderança. O economista austríaco, de um nome um pouco complicado, como todos os economistas austríacos, Joseph Schumpeter, cunhou o termo destruição criativa. Basicamente, significa a inovação gerada a partir de vontade, com apoio de dinheiro e conhecimento. Com a sua história, a Netflix educou o mercado inteiro de entretenimento. E os grandes estúdios sempre tiveram dinheiro. Foi questão de tempo até que crescesse um olho e tivessem também vontade de pegar um pedaço do bolo. Se a Netflix tivesse relaxado e ficado somente distribuindo as peças de outros estúdios, já era. Em seguida, eu te apresento o conceito de comoditização. Responde rápido para mim. O que te faz decidir por qual posto abastecer seu carro? É preço, né? Isso porque gasolina é gasolina em qualquer lugar, não tem marca. Quando os clientes param de notar a diferença entre um produto e outro, a gente chama de comoditização. A consequência disso é disputar preço. E com tantas ofertas de plataformas, tantas produções, novas séries e filmes, é mais ou menos o que está acontecendo com o streaming. Por isso, continuar sendo a mais cara não é uma opção viável para a Netflix no longo prazo. Por fim, vale notar também a importância da velocidade. O COO da Netflix, Greg Peters, comemorou que toda a solução de exibição de anúncios foi criada em somente seis meses. Claramente isso foi feito para lançar antes da Disney, que tem data marcada desde o começo do ano. E não dá para ser diferente. Numa economia digital, ou você chega primeiro, ou você chega perdendo. Para quem chega primeiro, damos o nome de first mover ou pioneiro. Aos retardatários, resta jogar nas regras do outro. E eu não sei você, eu não entro no jogo para chegar em segundo. Eu acho que ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Uma das coisas, por exemplo, é como essa nova plataforma de anúncio vai impactar o mercado do marketing digital. Novas opções de segmentação e quem será que vai se inserir dentro da plataforma como anunciante. Outra coisa é também discutir a estratégia da Netflix de adentrar o mercado de jogos. Ela diz, por exemplo, que ela disputa não só com as outras plataformas, mas ela também disputa com o seu cliente o tempo que ele gasta fazendo outras atividades. Só que o vídeo tem tempo para acabar. Então eu vou deixar vocês com os comentários aqui embaixo, onde a discussão pode continuar por tempo indefinido. E quem sabe, aqui surgem novos vídeos. Então, um abraço.